Música Fala galera, mochão disponibilizando aqui pra mais um vídeo galera No vídeo de hoje aqui no canal, o episódio número 10 da nossa série de os exploradores Sim galera, é o seguinte, estou aqui com a skin da Ariel aí, né, por causa do lado pelados Mas de boa, não tem problema, a gente vai assim mesmo Galera, é o seguinte, nesse episódio a gente vai fazer várias e várias coisas que eu tava já afim de fazer há um tempo E eu queria avisar pro pessoal que tá cobrando aí o negócio do namorado Que a gente só tem como conquistar o namorado depois que a gente conseguir uma carne de pavão galera E carne de pavão só tem em outra dimensão, então por agora ainda a gente não vai pra nenhuma dimensão Então a gente vai ficar esperando aí conseguir essa tal da carne do namorado, né Vocês podem ver que spawnou uns slimes que caíram lá de cima provavelmente e a gente já matou eles aqui Beleza galera, vocês podem ver que aqui a gente tem uma coisa diferente, já aqui e tudo mais Que é a Portal Gun pessoal, isso daqui foi um presente da Lady do Lorde, né, os espardos E muito obrigada mesmo a vocês dois, cara, muito, muito, muito obrigada Que foi muito importante isso aqui pra mim, né, vai ser pra série e tal Então valeu mesmo, e pessoal, nesse episódio aqui, como eu disse pra vocês, a gente vai fazer várias coisas diferentes Né, e isso inclui, tipo, não arrumar as coisas porque eu tô fazendo isso em off Mas eu quero fazer uma coisa com esse item que vocês viram no meu inventário aqui novo Que se chama Sifter Eu não vi ainda ninguém mexendo nesse item, né, mexendo com esse item aí lá no modpack Então eu vou mostrar pra vocês agora o que que é que eu tô fazendo, galera Ou melhor, o que que esse item faz É o seguinte, isso daqui, na tradução, assim, bem literal dele, seria peneira E basicamente assim, e o que ele faz? É o seguinte, vocês podem ver que aqui no meu inventário eu não tenho bloco de gravel Mas eu vou pegar aqui bloco de gravel Beleza, bloco de gravel E vou botar aqui no chão, assim, galera Vocês podem ver aí, eu vou botar no chãozinho aqui Beleza, assim Quando a gente clica no botão direito, ele vai dar um item como se ele tivesse peneirado o gravel E, ó, uma name tag, entendeu? E, tipo, nunca sabe o que vai encontrar, saca? Pode ser tanto uma name tag quanto um bloco de gravel, vocês podem ver Tem pinturas, tem, né, moldura, tem bastante coisa Areia Só que tem vezes, galera, que isso aqui se torna, tipo, muito bom Porque meio que ele te dá itens muito bons, assim, sabe? Eu li bastante sobre esse negócio E ele pode te dar, tipo, até minérios, eu acho Então, cara, muito fera Vocês podem ver aqui, então, vamos lá, por exemplo Olha! Em areia, a gente conseguiu uma cela Olha, um monte de item bom Então vocês podem ver como que isso aqui compensa, né? E olha aqui, bota de iron, um monte de coisa Isso aqui compensa pra caramba Olha isso, um full ferro quase Então, isso aqui compensa muito de ficar fazendo Porque às vezes ele te dá uns itens bem ópezinhos, né? Olha isso, cara Olha isso, um monte de coisa Uma tesoura Então, olha, galera, é muito fera E como eu disse pra vocês Isso daqui é uma coisa muito da hora de fazer Que a gente nunca sabe o que vai encontrar Olha isso, eu já peguei três full ferros aqui Quase, um monte de item bom aqui Um monte de item lixo também Mas de boa E aqui eu já tinha feito um pouquinho desse processo Pra ver como é que funcionava Vocês podem ver que eu peguei já sete item frames Isso daqui, essas item frames Vão servir pra gente fazer isso daqui mesmo, ó, galera Colocar assim E etiquetar os nossos baús Então vai ser muito bom pra gente, beleza? Enfim, eu vou fazer isso aqui mais um pouquinho Ver se a gente, né, vê alguma coisa diferente do normal E isso daqui não pode ser feito em qualquer bloco Ele apenas é feito em areia Gravel E dirt, né? Que é isso daqui E também em Eu acho que é Deixa eu dar uma olhadinha aqui Rapidamente Que eu já tô com a página aberta Ele pode ser feito aí com areia Com grass também Com grass deve dar mais coisa ainda Vamos ver Eu tenho quase certeza que eu tenho grass Grass, pra quem não sabe É aí o bloco de grama, né? Eu me lembro que eu tinha pego isso daí Ou se não, vamos fazer o seguinte, ó Tô com a minha caretinha de silky Estante aqui já O que eu vou fazer é pegar um Um gravel Um gravel Um grass daqui da frente Acho que é assim Aqui, ó Esse grass Grass block Beleza, galera Então Vamos ver o que a gente faz aqui fora Então Com o nosso sifter Sifter, sei lá E olha Esse grass block parece dar mais coisas relacionadas com Olha Olha Ele me deu aqui uma blue flower Olha Da hora, galera Olha isso Ele dá uns itens list Mas tem vezes que ele dá uns itens muito bons Olha aqui isso Batata, por exemplo Pra fazer plantação de batata é muito bom Então vai ser bem da hora, né, galera Deixa eu colocar aqui Dentro Os nossos itenzinhos Deixa eu pegar, claro Aí o nosso sifter E guardando as coisas que a gente pega Isso aqui compensa demais fazer, galera Eu acho Porque é um craft muito fácil E às vezes consegue uns itens Tipo, super, super bons Então eu acho que compensa Saca a gente fazer Eu não sei só Tipo, a diferença dos loots, sabe Tipo, se tem alguma diferença De eu fazer Meu Deus do céu Que barulho foi esse? What? Se tem alguma diferença De eu fazer de terra Pra areia Parece que a areia é o melhor Tipo, que eu dá os itens melhores Olha isso Tá dando bastante coisa boa Essa areia E aqui vocês podem ver também Que eu acho que O grass block também dá Bastante coisa boa Só que é mais relacionado com farm, né Com, tipo Olha Olha aqui Me deu até um dead flower Ele dá umas coisas daoras E também algumas que não são tão daoras Ó O gravel ele dá flint shield Ele dá Né Depende aí muito do que a gente quer Tipo Olha isso Ele já me deu quatro flint shields E várias name tags também Que eu já peguei Então Isso é bom Tipo, dependendo do que a gente quer fazer Como eu falei E eu acho que compensa até A gente fazer isso às vezes, né Então assim Eu vou fazer isso em off Mas era só pra fazer Falar mesmo pra vocês O que que eu tô fazendo Pra pegar esses itens esquisitos aí Essas flores esquisitas E um monte de coisa esquisita É por causa desse negócio Esse processo aí Que eu tô fazendo, galera Beleza Eu vou deixar isso daqui Esses blocos aqui mesmo Pra gente já Fazer isso, né Às vezes Tudo mais Como custa tão barato aí A gente pega bastante item Então é de boa Eu não sei que barulho é esse Que de mantes Que tá tão alto aqui No meu lugar Eu não sei Por que, né Que tá tão assim Mas só sei que Esse spawn de mantes Aqui tá realmente Bem tenso, né Tá em bastante Tem bastante Tem uma mantes aqui Em algum lugar Mas beleza, galera Além então desse swifter, né Já que o A gente tá recém aí No início do episódio de hoje O que eu vou fazer é Transformar essas três Meu Deus O que eu fiz? Ai, que susto Eu pensei que tinha quebrado Alguma coisa assim Caraca Eu vou transformar Essas três fornalhas de ferro Em fornalhas de diamante Então Pra gente fazer uma fornalha de diamante Se eu não me engano A gente tem que fazer uma de ouro E depois a gente tem que fazer aí Realmente de diamante Vamos dar uma olhada aqui Recife, exatamente Então a gente vai precisar De quatro diamantes E quatro vidros, né Eu não tenho muito Muito vidro Na verdade Eu acho assim Não tenho muita areia Né Ou tenho Não sei Eu vou dar uma olhada Mas a gente precisa então Pra fazer essa Essa fornalha A gente precisa primeiro Transformar isso aqui Numa golden furnace Eu tenho gold Bem aqui na minha Coisinha Eu tenho alguns golds sim Eu tenho 37 golds E eu tenho alguns também Pra cozinhar Então a gente vai fazer o seguinte Vamos transformar aqui já Eu não vou transformar todas Eu vou transformar duas apenas Porque senão Eu vou gastar todo meu ouro E a gente pode precisar Depois de ouro Então né Talvez seja aí Melhor a gente guardar Então o que eu vou fazer É pegar os nossos diamantes Olha aqui o tanto de flint Que eu peguei Impressionado Esse aqui Cara Olha isso Tá Deixa eu guardar aqui Algumas coisas Beleza Pra gente não ficar Com o inventário bagunçado Ajeitar isso daqui Meu telefone tocando Que da hora E beleza Ah e uma coisa Que eu não falei pra vocês Eu coloquei esse mod aqui Do inventory tweaks No meu negócio Que serve pra organizar os baús Ou seja Se o baú tiver todo desordenado Por exemplo Tipo tá cheio de coisa assim Espalhada Não que seja o caso Mas tipo tá todo assim Espalhado Se eu aperto aqui Pá Ele organiza Então é muito bom Pra organizar os baús Tipo assim ó Organiza assim Organiza assim Organiza assim Entendeu Então ele deixa tudo bem organizadinho O que é uma grande vantagem Pra gente Mas enfim Vamos lá logo Sem mais enrolação Fazer o que a gente precisa É Vocês devem estar se perguntando O que que é isso Isso daqui É uma armadura Da pena Do pavão Que eu peguei Numa dungeon E o simples uso dela É isso daqui ó Ela plana Vocês tão vendo Ela tipo Cai devagarinho Galera Isso é bom As vezes Tipo É bom ter no inventário Esse negócio aqui Pra gente planar As vezes Porque pode ser útil Por exemplo Pra não levar dano de queda Saca Isso aqui pode ser útil Se a gente tá Sei lá Deixa eu pegar minha porta-rugã Aqui Rapidamente Cadê minha porta-rugã Onde é que eu botei Porta-rugã Aqui Porta-rugã É A gente bota aqui por exemplo E coloca num lugar super alto Lá por exemplo Olha que da hora Olha que da hora Galera Calma Ali Lá Lá em algum lugar Qualquer lugar Porque eu não vou cair Então tá de boa Beleza Pegou lá em cima E agora vamos entrar no portal Da esquerda Beleza Vamos ver como é que vai funcionar Isso daqui ó Wherever you are Tá vendo que eu tô caindo Tô caindo bem devagarinho Olha que da hora pessoal Olha que fera isso daqui Na moral Olha esse style todo Olha isso daqui Parece roupa de carnaval Pode falar galera Olha isso Muito lindo Muito lindo Merece o like Isso daqui Merece o like Realmente Essa botinha E daí é só a gente Caindo aqui aos poucos E botar de novo Quando estiver chegando É a melhor estratégia Mas enfim né Deixa eu tirar e botar aqui Beleza De boa E é isso mais ou menos Galera que faz essa armadura Eu vou pegar agora As areias Aproveitar que a gente já tá Aqui em cima E pegar as areias Pra gente fazer o nosso baú De uma vez Porque eu tô enrolando Isso aqui demais Então vamos pegar aqui Umas areiazinhas Com a nossa super pá Do demônio E a gente já pega aqui As nossas areias Né Que são bem úteis Por sinal A gente tem que também Achar um deserto Na verdade eu já tenho Um deserto Mas eu tenho que Tipo pegar bastante areia Porque areia É uma coisa que tá Meio escassa aqui Nesse mundo Então Nessa parte né Do mundo Nesse bioma Então a gente tem que achar Um pouquinho mais de areia E muitos de vocês Estão falando que eu falo rápido Cara Eu não sei se eu falo rápido Eu não vejo falando rápido Sei lá Tipo Posso até falar rápido Mas eu não sei se é algo Tipo tão Não normal Assim sei lá Eu acho que eu falo rápido Mas também não é tanto assim Não sei galera Não sei o que vocês acham Muitos de vocês dizem Eu falo rápido Mas sei lá É meu jeito de falar E eu gosto de falar assim Então vai que vai Deixa eu colocar isso aqui Aqui então Na nossa linda armor stand E beleza Então vamos Já que a gente já tem aí Pegou alguns vidrinhos Quer dizer Algumas Dessas coisas O que eu vou fazer É simplesmente colocar isso daqui Pra cozinhar Né Pra gente Né Já duplicar os nossos Os nossos vidros Né Eu acho que duplica Espero que duplique Porque quando a gente coloca Nessa fornalha aqui Com esse Advanced Processing Upgrade Ele duplica As nossas coisas Mas isso não funciona Pelo jeito com os vidros Não tem muito problema né Eu vou cortar aqui galera E quando tiver tudo pronto aqui Com os vidros Eu volto Então eu já venho galera E beleza galera Já fiz aqui então Os nossos vidros E o que a gente vai fazer agora É formar finalmente As nossas Diamond Furnaces Né E aproveitar que eu tô aqui Com a minha Golden Cadê minha Golden Bag of Holding Cadê beleza Eu vou pegar aqui Os nossos Diamantes Que a gente vai precisar Que são acho que uns 8 Também por aí A gente vai precisar E eu já vou colocar aqui Beleza galera E no meio As nossas fornalhas Eu fiz errado Fiz errado sim Mas não tem problema A gente já troca tudo rapidão E a gente tem 2 Diamond Furnaces Galera Isso daqui vai ser muito útil Pra gente Então por isso que eu fiz né Aí pra Pra a gente conseguir Cozinhar os minérios Mais rápido E tudo mais Então Isso daqui Vai ter uma sala De fornalhas Em breve Lá Tipo por aqui assim Eu acho Eu vou expandir Pra esse lado agora E vai ter uma salinha De fornalhas Não vai ser muito grande Que nem aquela ali Dos baús Vai ser algo só Realmente pra cozinhar Os minérios E cozinhar as outras coisas Às vezes eu vou fazer Uma coisa automática Eu acho Tipo pra eu só dropar O negócio Já tá na fornalha Sei lá Uma coisa assim Mas por enquanto A gente vai ficar na humildade Mesmo aqui E colocar uma micro salinha Que vai ser essa daqui Que vai ser a micro sala Das fornalhas Sem problemas galera Sem problemas Isso daqui então O que a gente tem que fazer Então o que a gente tem que fazer Agora é pegar O nosso ore processing upgrade Que é isso daqui E colocar isso lá Na nossa fornalha De diamante O que eu quero realmente ver É a velocidade dela Ver se ela cozinha As coisas rápido Então pra isso O que eu vou fazer É cozinhar aqui Algumas sandes Deixa eu botar aqui Madeira E olha isso Ela é muito mais rápida Mesmo É muito mais rápida E eu acho que até que tem Um negócio Que a gente pode colocar Pra ela ficar mais rápida ainda Que deve ser o Full F Não Output upgrade Deixa eu ver Não, isso daqui não é Isso daqui não é Isso daqui não é Então deve ser alguma coisa Color upgrade Or dictionary upgrade Pooping upgrade Upgrade package Hum, não sei A próxima que a gente tem que fazer É essa fornalha aqui Que daí eu quero ver Que a gente vai precisar De três magma creams Isso daí é só quando a gente For pro nether Então eu não sei, né Mas dizem que Que essa última aí A Hell Furnace Ela é muito boa Então em breve Quem sabe, né galera E galera Eu acho que esse vai ser o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram Deixa seu like Seu favorito Pra ajudar na divulgação Se vocês Vai sair aí em breve No canal especial de 30 mil inscritos Que vai ser um vlog Então fiquem ligados Galera Fiquem ligados Eu prometo que vai ser da hora Né pessoal Espero que vocês tenham curtido Mais uma vez Quem sabe No próximo episódio A gente não começa a mexer Com o Tinkers Construct Que é aquele mod lá De fornalhas Fornalhas não De ferramentas e tal E é isso pessoal Muito obrigada mesmo A todo mundo Que tá assistindo o canal Muito obrigada Pelos 30 mil inscritos Mas eu vou deixar Os agradecimentos Lá pro vídeo especial Então é isso galera Valeu Falou e Fai Fai não Fui 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 Obrigado.